O acidente teria ocorrido por volta das 11 horas da noite, quando Rafael Seabra se deslocava para São Luís, em companhia do seu amigo e motorista, Jussier Rogério, que aparece nesse vídeo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o jovem se deslocava do município de Tumtum, para a capital São Luís, por volta de 11 horas da noite. Entre as cidades de Peritoró e Alto Alegre do Maranhão, ele teria perdido o controle do veículo e batido frontalmente com o ônibus. No local, ainda foi sentido por sação do médico, mas horas depois, ele veio a óbito. O seu amigo e motorista, que estava do seu lado, ficou desacordado e foi encaminhado para o Hospital Geral de Alto Alegre do Maranhão. O motorista do ônibus ficou preso às ferragens, foi resgatado e encaminhado para o hospital. Seu estado de saúde é considerado estável e ele não corre risco de morte. O motorista do médico também foi resgatado. Sofreu várias escoriações pelo corpo, mas não corre risco de morte. Rafael morreu minutos depois, ainda no local do acidente. Um dia após o acidente, o corpo foi liberado e uma série de homenagens começaram a surgir. Em Alto Alegre, onde ele fazia plantão, os amigos aplaudiram a saída do corpo. Em Tum Tum, durante o velório lotado de amigos e familiares e durante o cortejo, que seguiu em carreata para o cemitério local. Rafael Seabra tinha 32 anos. Filho do atual prefeito de Tum Tum, Cleoma Atema, ele era visto como o amigo de todos e alheio à política. Rafael deixa dois filhos.